Nós recebemos a nova Canon R6 para testes, para vermos se ela é realmente tudo que ela promete, ou seja, uma câmera multipropósito que atende tanto a produtores de conteúdo em Full HD ou 4K, mas também aos fotógrafos profissionais. Trata-se de uma câmera que filma 4K efetivamente até 60 frames por segundo e tira fotos a 20.1 megapixels. Para fotografia, nada se compara ao sensor Full Frame, nada. Muitos defendem sensor cropado, etc., mas um sensor Full Frame entrega mais, ele entrega muito mais. Não apenas pela resolução fotográfica de 20.1 megapixels, mas o resultado que o sensor Full Frame entrega, especialmente em condições mais assim adversas de luz. E falando em luz, a ISO da R6 pode chegar a 102.400, extensível a 204.800. Então é absurdo o que ela consegue fazer em condições adversas de luz. A objetiva é no novo padrão RF, e é um capítulo à parte na qualidade. Obviamente que não é necessário investir, para quem adquire uma R6, não é necessário investir na lente RF, na objetiva RF. Pode continuar usando as lentes do Parking EF, que eventualmente tenha. E a Canon oferece adaptadores, inclusive adaptadores com filtros ND físicos embutidos. Uma facilidade a mais oferecida pelo fabricante. Lembrando que essa câmera é de tecnologia nova, tecnologia mirrorless. Essas câmeras modernas, sem espelho, elas fornecem efetivamente mais qualidade. As câmeras antigas funcionavam com espelhos, como eu disse, e o espelho refletia a imagem que o sensor estava captando lá para o Viewfinder. Essa aqui não, é sem espelho, e há uma tecnologia nova de Viewfinder. A boa impressão que essa mirrorless oferece, é logo quando você abre, abre aqui a... Quando você abre para colocar a objetiva. Ela tem um protetor do sensor, em forma de cortina, então ela nunca permite a entrada de sujeira no sensor. Então isso é fantástico, muito bem pensado pelo fabricante, pela Canon. Outra coisa digna de menção é a estabilização de imagens do sensor. É uma tecnologia nova, estabilização de imagens, aliada às antigas, aquela estabilização de cinco eixos. O disparador mecânico permite até 12 fotos por segundo, e o eletrônico até 20. Eu, particularmente, gosto do disparador físico, não do eletrônico, tá? Como trata-se de uma câmera projetada para foto e vídeo, as características de vídeo produzido são muito interessantes, tá? Digno de menção é o Dual Pixel Auto Focus, onde a câmera vai seguir o olho ou o rosto o tempo todo, sem perder foco. Impressionante, tá? A qualidade e a tecnologia de auto-foco dessa câmera. Então ela produz e trabalha até 4K, 60 frames por segundo, tá? E como o sensor é full frame, tá? É desnecessário trabalhar com dois enquadramentos. Um enquadramento para foto e um enquadramento para vídeo. Não, você faz um único enquadramento e isso é muito prático, tá? Ela entrega, efetivamente, 10 bits, 4, 2, 2, tá? E eu gosto sempre de falar da diferença entre 8 e 10 bits, tá? Parece pequena, né? Parece pequena. 8 e 10 bits é uma diferença gigantesca. Então eu costumo falar para os nossos clientes que 8 bits é como se fosse uma caixa de lápis de cores com 256 lápis. Enquanto 10 bits é uma caixa de lápis de cores com 1024 lápis diferentes. Então é uma diferença brutal entre 8 para 10 bits, tá? É uma grande, uma diferença realmente gigantesca. LCD. O LCD dela é giratório, tá? E é um complemento mais do que necessário para os dias de hoje. Porque facilita muito as tomadas, né? Nas mais diversas condições aí de gravação. Outra característica digna de menção, né? E objeto dos nossos testes internos, tá? É a gravação H2 65 10 bits. Muito interessante. Somente em 10 bits ela abre a opção H2 65. Em 8 bits ela grava em H2 64, normal. Se configurada para 1080p, ela grava até 120 frames por segundo, tá? Se usar o log, né? Da Canon, que diga se passagem vem prontinho, elimina um bom tempo aí na pós-produção. Vamos dar uma olhadinha, né? No hardware da câmera, né? Vou mostrar os botõezinhos aqui. Então, lembrando aqui do protetor da lente, tá? Essa cortininha aqui que sempre protege a lente, né? Não deixa o sensor exposto. Não precisa ficar limpando o sensor. Isso é uma característica muito legal da R6. Botãozinho para sacar a lente. Botãozinho aqui para sacar a lente, né? Tá? E aqui ela é muito simples, ó. Parte de cima, tá? Aqui é o obturador, tá? Então aqui, ó. Esse botãozinho aqui é um atalho, né? Ele serve para configurar várias... Um acesso a uma configuração rápida. Aqui, esse knob de seleção, tá? Um rack, tá? Botãozinho de travar, aqui, lock. Aqui, muito importante, o seletor, que serve tanto para foto como para vídeo, ó. Aqui, os formatos, ó. Manual. Ó, três formas de trabalhar com ela em três memórias, ó. C1, C2, C3. Além de, ó, AV, TV, P, né? As formas tradicionais da Canon, tá? Aqui eu também tenho um navegador, tá? Botãozinho de liga e desliga aqui, ó. Tá? Botãozinho de liga e desliga. Na lateral aqui, ó. Eu tenho... Entrada de microfone, saída para fone de ouvido. Entrada aqui para disparador. Uma USB-C e uma HDMI out. Tá? Ok? Tudo que a gente precisa. Tá? Na parte da frente aqui, ó. Muito tranquilo, ó. Play, o delete, como uma câmera tradicional, ó. Info. Tá? Os botõezinhos aqui. Ó, o botão de seleção. Botãozinho de seleção de pontos focais. Botãozinho de atalho. Tá? Aqui um navegador. Um 9 navegador. Tá? Navego por aí também. Tá? Botãozinho de auto-foco. Rate, né? E menu. Desse lado aqui, temos... Desse lado temos aqui a entrada, né? Para os dois cartões. Entradinha para os dois cartões. E aqui embaixo, tradicional, a bateria padrão LP-E6. E aqui temos mais uma USB de serviço. Temos o nosso viewfinder aqui. E a sapata aqui do flash com o botão. Então, para quem precisa de uma câmera ou de propósito, que encara fotos e gravação de vídeo profissional, pode avaliar com carinho a possibilidade de investir na Canon R6. Apenas um equipamento para dois propósitos. Amém.